Na manhã desta sexta-feira, na BR-364, no trevo para Rolim de Moura, muitos produtores de café se reuniram para uma manifestação pacífica, a fim de terem melhores preços na safra do café. Segundo os mesmos, o preço pago não chega a cobrir os custos da produção. Faz um levantamento muito antes da colheita do café, que acaba nos prejudicando. Eles fazem um levantamento de produção na florada do café, sem contar as percas que temos, as condições climáticas de vários lugares, e aí a gente acaba sendo prejudicado. A Ocafé, a gente defende a criação da Ocafé pelo seguinte, que é a organização dos países produtores de café, porque através dela a gente vai tirar vários órgãos manipuladores do preço do café. Mas para a gente conseguir esse efeito, a gente precisa de apoio, tanto dos nossos produtores, como também dos nossos órgãos públicos. Vários produtores em todo o Brasil estão fazendo reivindicações para melhores preços na saca do café. O objetivo é que suas reivindicações cheguem até o presidente da república. Adriano Sobreira, produtor de café em Cacual há mais de 30 anos, fala que é grande a desvalorização do produto em nosso estado. Não só no estado de Rondônia, como também em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, vai ocorrer também em São Paulo. Algumas manifestações estão ocorrendo nesse dia 24, outras vão ocorrer amanhã, dia 25. Essas reivindicações, nós procuramos que elas cheguem até o nosso presidente da república, o senhor Jair Bolsonaro. Esperamos que a frente parlamentar, deputados estaduais, deputados federais, governadores e senadores possam estar ouvindo nossos café e cultores de suma importância, porque nós sabemos que tem muito município pequeno, que depende imensamente da café e cultura para se manter de forma econômica. Então é muito importante nós termos o apoio dos senhores, que são nossos representantes, para que olhem para essa classe. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais disse que a desvalorização se deve muito por conta da grande exportação feita pelo governo de outros países. Hoje aqui em Rondônia é um dos maiores problemas. Nossa, aqui hoje é o comércio injusto que a gente fala, né? A gente sempre trabalha porque a importação de café de países, igual o Vietnã, que eles conseguem chegar a um produto mais barato aqui do que o nosso produto chegar até na região sudeste, que é o grande centro de consumidores. E a partir do momento que os agricultores aqui de Rondônia estão investindo em qualidade, investindo em tecnologia para aumentar a produção e melhorar a qualidade, o governo não tem essa valorização para os nossos agricultores. Então, o que eles reivindicam justamente é um subsídio, uma ajuda em condições de valorizar. A polícia militar esteve no local para prestar apoio aos manifestantes. Mesmo assim, alguns motoristas não respeitaram o movimento. A polícia militar esteve no local para prestar apoio aos manifestantes.